Não é que o sucesso gera felicidade, é a felicidade que gera o sucesso. Talvez uma das frases mais perturbadoras que eu já li e penso nela com frequência é uma expressão de uma comunidade indígena norte-americana que serve para você e para mim, você já deve ter visto isso em que a pessoa diz dentro de mim moram dois cães, dentro de mim habitam dois cães. Um é cruel, malvado, bruto e o outro é generoso, bondoso, pacífico. Esses dois cães brigam o tempo todo. Qual deles vai vencer a luta? Aquele que eu alimentar mais. Olha que ideia forte. Dentro de mim, dentro de você, habitam dois cães. Um é bruto, cruel, maldoso. O outro é bondoso, generoso, pacífico. Eles lutam entre eles. Qual deles vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Aquele que você nutrir mais. Aquele que eu cuidar mais será vencedor. Esta ideia marca um pouco esse passo quando eu lembrava exatamente isso. Quando Mark Twain diz os dois dias mais importantes da tua vida. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre porquê. Evidentemente que Mark Twain está usando uma expressão que é descobre porquê. E descobrir dá a ideia de que já existe algo que está lá coberto. Você vai e apenas retira de cima algo e fica sabendo. Não. A ideia mais séria seria o dia em que você começa a construir o sentido da tua vida. Isto é, qual é a razão de você cá estar? Se não está pronta essa razão, qual é a minha? Cada um pode ter uma. A minha, que é o meu propósito, é a docência, a educação escolar, a partilha. Tudo isso permite que você e eu sigamos um caminho que nos colocará a nos prepararmos para isso. Para algumas pessoas aqui o propósito é o negócio, é servir uma comunidade no ramo do varejo, na atividade de agronegócio, na atividade da indústria. Para outros é o cuidado na família, outros na área de saúde. Mas é necessário ter um propósito. Um dos maiores médicos que eu conheci na minha vida, não conheci pessoalmente, gostaria muito de tê-lo conhecido pessoalmente, mas quando ele faleceu, eu ainda vivi em Londrina e era muito jovem, é Albert Schweitzer. Albert Schweitzer é um dos maiores pensadores do campo da medicina e da filosofia. Schweitzer nasceu naquilo que hoje é a França e ele até 30 anos de idade era, como alguns de nós, professor. Era pastor, era músico e ele achou que era pouco ser professor. E sabe o que ele decidiu fazer? Que ele tinha que ter mais utilidade na vida e sabe o que ele decidiu? Que ele iria fazer medicina. E ele, aos 30 anos de idade, foi fazer curso de medicina. Formou-se aos 37. E agora veio o passo que importa. Passou 50 anos no Gabão, na África, colocando a vida dele a serviço das outras vidas. Meio século no Gabão, usando a capacidade, o conhecimento, a serviço de outras vidas. É tão importante isso, aliás, Albert Schweitzer foi Nobel da Paz também. Ele, Schweitzer, foi capaz de ter uma vida dedicada à construção da paz. Ele disse um dia, algo que eu gosto bastante, ele disse duas coisas que eu cito com frequência. Uma, trago aqui agora, ele dizia, não é que o sucesso gera felicidade. É a felicidade que gera o sucesso. Não é o sucesso que gera a felicidade. É a felicidade que gera o sucesso. Felicidade de quê? De se sentir importante, útil, necessário ou necessário e decente naquilo que faz. Não é o sucesso entendido apenas como o ganho material, que também importa. É o sucesso entendido como a tua relevância. O sucesso entendido como aquilo que o Mark Twain trouxe ao dizer que o segundo dia mais importante é quando você sabe por que nasceu. E claro que Schweitzer, ele criou uma ideia magnífica, e eu a cito com frequência e vou fazê-la aqui novamente. Ele dizia, a tragédia não é quando uma pessoa morre, a tragédia é quando morre dentro de uma pessoa algo enquanto ela ainda está viva. Olha só, a tragédia não é quando uma pessoa morre, a tragédia é quando morre dentro de uma pessoa algo enquanto ela ainda está viva. E o que não pode morrer? A esperança. A possibilidade de fazer com que se alimente mais o cão, que não é cruel e danoso dentro de nós. Schweitzer, quando faleceu, é uma das histórias mais belas na vida contemporânea. Quando ele faleceu, o povo do Gabão pediu o coração dele, o órgão, o coração. Tanto que o corpo do Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração dele está no Gabão. Porque se ele dedicou 50 anos da vida a cuidar de outras vidas, é claro que isso é absolutamente honroso. E aí Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.